Vem comigo balançar Sinto a energia que só vem de você Sou feliz por ser azul, vem comigo também ser Vivo, 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 porque hoje o que quero é vencer Canta comigo meu povo, esquece os problemas, vem vencer Tudo é paz, alegria comigo, vem ver Deixa explodir essa fera que existe em você Vem dançar com o canto da mata, vem logo aprender Dança baixando bem, mexe um pouquinho mais Pula, vem, abre e diz, olele, 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 dança Vem comigo balançar, vem comigo, vem dançar Vem comigo se soltar Sinto a energia que só vem de você Sou feliz por ser azul, vem comigo também ser Vivo, 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 porque hoje o que quero é vencer Canta comigo meu povo, esquece os problemas, vem vencer Tudo é paz, alegria comigo, vem ver Deixa explodir essa fera que existe em você Vem dançar com o canto da mata, vem logo aprender Dança baixando bem, mexe um pouquinho mais Dança baixando bem, mexe um pouquinho mais Pula, vem, abre e diz, olele, olele, olele Dança baixando bem, mexe um pouquinho mais Pula, vem, abre e diz, olele, olele Pula, vem, abre e diz, olele, 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 olele